Fala galera, beleza? Tiro o roots na área, trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje eu vou estar trazendo aqui agora um vídeo aqui com as 3 top faucet BNB, certo galera? A gente vai estar usando essas faucet pra gente estar juntando o satort BNB pra gente estar mandando pra nossa trust Pra gente estar fazendo os airdrops ou pra trust wallet ou pra metamask, certo? Vou abrir aqui galera, mostrar pra vocês que eu já consegui fazendo essas faucet e outras faucets, certo? Que eu jogo tudo pra minha faucet pay e lá eu converto em BNB, ó Isso aqui galera, já foi que eu consegui usando minhas faucets e outras, beleza? Vocês dão uma olhadinha aí no canal, tem vários vídeos de outras faucets, certo galera? Pra gente estar aclamando aí, tanto de BNB quanto de Tron, Bitcoin, tem várias faucets aí, beleza? Vamos estar abrindo aqui agora nossa faucet pay aqui, certo galera? Pra gente estar conferindo aqui os 3 pagamentos, certo? Vamos dar logo aqui uma atualizada, beleza? A gente atualizou aqui, vamos olhar aqui, o último pagamento foi esse aqui, certo? De Bitcoin Cash aqui, referral, beleza? Então vamos lá, deixar de enrolação, são essas 3 faucets aqui, certo galera? Que eu estou marcando aqui, beleza? Então vamos lá, abrir aqui a primeira A Constantinova, certo galera? Aqui vocês vão estar aclamando 99 satoshis a cada 5 minutos Se eu não me engano são 12 vezes que a gente pode fazer no dia, beleza? Aqui vocês vão estar copiando o endereço de vocês da faucet pay, certo? Vocês vão abrir aqui a faucet de vocês Vão vir aqui em depósito Clica em depósito, vai lá embaixo que a BNB é a última Vocês copiam o link aqui, certo? De vocês, ó BNB Copiou o link Vocês vão colar aqui, ó Vocês vão clicar aqui em login Vou abrir essa outra página Você resolve esse capt aqui, ó Tá pedindo o barco Então você vai lá, marca os barcos que você tá vendo Verifica, faz de novo Ele vai pedir duas vezes Pronto, agora clica aqui em claim Resolve aqui, é certo, galera? Ele vai estar pedindo esses números aqui A gente faz na ordem É só clicar em jetware Foi a primeira que já tá dizendo que foi lá pra nossa faucet, certo? Vamos fazer a próxima aqui agora Vai ser essa Vou estar deixando todos os links na descrição aí pra vocês Certo, galera? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa Vocês vão copiar lá o endereço BNB de vocês Cola aqui Clica em login Clicou em login Vai ter esse Captazinho aqui, certo? Esse solve capture aqui Vocês só vão digitar aqui o que ele tá pedindo Próxima agora Agora vocês vão colocar as palavras em ordem Que vai aparecer aqui em cima, galera Beleza? São duas embaixo, duas em cima Beleza, agora vocês só Clica aqui em verifica Geralmente esse aqui, galera Pra verificar aqui Ele demora mais um pouquinho É coisa do site mesmo Mas sempre vai, certo? Aqui ele tá dizendo que já mandou mais 85 lá pra minha faucet Beleza? Mas na faucet pay Vamos fazer o terceiro Que é esse aqui, ó Certo? Aqui vocês vão fazer aquele mesmo esquema lá Copia o link BNB de vocês A carteira BNB de vocês Cola aqui Baixa aqui em E clica em login Se abrir essa paginazinha Vocês fecha Faz de novo, galera Que é normal Às vezes ele dá esse bugzinho mesmo Pronto Ele vai abrir de novo Vocês esperam carregar as propagandazinhas Senão não vai Clica em login Vai direcionar pra essa outra página Vocês clica aqui em continue Resolve esse captazinho aqui, ó E coloca as palavras em ordem Mesmo esquema Duas embaixo Duas em cima Pronto Terminou aqui É só clicar em verifica Pronto Aqui ele já disse que foi mais 34 satórias Nossa Dá pra nossa conta Agora a gente vai lá, certo, galera? Vamos abrir aqui a faucet Pra conferir todos os pagamentos Beleza? Você volta aqui Clica em overall Desce lá embaixo Ó Aqui a gente já vê que já mudou Saúde aqui, certo? Tá aqui, ó Todos os três em ordem Constante nova Desculpa aí o barulho da moto aí, galera Foda aqui E fazer vídeo aqui na rua Beleza? Cinco minutos aqui da Binance E Klein Free e BNB Todos os três pagamentos Ó 99, 85 e 34 É isso aí, galera Quem gostou do vídeo Curte e compartilha Deixa o like aí Pra ajudar o canal E até a próxima Fiquem ligados Que eu vou estar subindo Novos vídeos de faucets Aí pra nós Beleza? Valeu, galera É nóis e tchau! 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 Tchau!